Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, trazendo mais um dia do mês de agosto para vocês, hoje dia 7 de agosto, hoje é o dia número 219, também dia 219 no calendário gregoriano e 220 nos anos bissexta, tá certo? Falta 146 dias para o ano ir para o Beleléu, e o ano está indo para o Beleléu. Eu não sei se o ano foi bom para você ou não, mas enfim, vamos lá ver se tem alguma coisa interessante acontecendo nesse dia. Dia da Independência da Costa do Mar, fim 1960, dia estadual da saúde mental no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e aniversário do estádio do Rio Grande do Norte, também no Brasil. Eu não sei se quando você está vendo esse vídeo eu ainda estou no Brasil, mas enfim, é nóis. No cristianismo, Alberto de Sicília, Caetano de Tiene, Domécio de Pérsia e Papa Sisto II. Esses são os aniversariantes, os santos do dia. Aniversariantes nós temos a Charlize Theron, linda, maravilhosa, Jimmy Wallace, temos também o Raul Gazola, a Vera Holtz, o Caetano Veloso e a Matahari. Ai, coitada, da Matahari, pesquisa Matahari para você ver aí, na internet você vai ver que a Matahari tem uma história meio coisada. Vamos então para as três curiosidades do dia 7 de agosto. Vamos pegar a primeira. Em 322 a.C., a Batalha de Cranão entre Atenas e Macedônia acontecia num dia como hoje. Em 1942, para vocês verem como só tem pescoção nesse negócio, que a Segunda Guerra Mundial começa a Batalha de Guadalacanal, quando os fuzileiros navais dos Estados Unidos iniciam a primeira ofensiva americana da guerra com desembarques em Guadalacanal e Tulade nas Ilhas Salomão. Está vendo? Só tem voador. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui. Vamos pegar 2008. Ah, início da guerra russo-gregoriana sobre o território da Ossétia do Sul. Vamos ver se nós pegamos um que não tem. Ah, aqui, em 1962, a farmacêutica americana nascida no Canadá, Francis Oldham Kelsey, recebe o prêmio do presidente dos Estados Unidos pelo Distinto Serviço Civil Federal por sua recusa em autorizar a talidomida. Talidomida? Talidomida. Então, essas são algumas das curiosidades desse dia 7. Eu já ia falar dia 7, ou dia 7, dia 7, dia 7, não dá, é dia 7. Dia 7 de agosto, muito obrigado, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal do Gore e dá uma força para o negão para não ficar coisado, ok? 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 Obrigado.